Hoje em gramática, então, vamos continuar. A gente viu, então, plural com ân tônico, e aí a gente viu que às vezes passa para ân, às vezes passa para ân, às vezes passa para âns. Então, tem várias formas, né? Bom, agora a gente vai ver o pronome, plural dos nomes terminados em L, então se termina em A, L, O, U, vai então, por exemplo, carnaval, carnavales, e aí tirando o L fica carnavais, carnavais. Papéis, lençóis, níveis, paus, consul e mal, vão virar consulis e males, isso aqui é importante, uma exceção, mas de resto, se termina, é só botar um is no final. Não, cal vai ficar cális, e aval vai ficar vales. No Portugal, né? Aqui vai ficar vais. E real vai fazer réis, que era a moeda antiga, e agora vai ficar reais, né? Três réis e três reais. E terminado em I, é quando uma vogal átona, vai passar do I para o E, então fóssil vai ficar fósseis. E I como vogal tônica, vai ficar funis, vai passar, vai ficar com I S no final, então se for átona, vai ficar eis, e se for tônica, vai ficar is. Fósseis, então funil, funis, fóssil, fósseis. E mírtil vai ficar, mírtilis, é uma observação, e mírteis. E móbil vai ficar móbeis, ou móbilis. Também, réptil e projétil, eles são paroxítonos, então vai fazer répteis e projétil, mas tomados como oxítonos, vai ficar réptil e projétil. Não, vai ficar réptil e projétil, fazendo réptis e projétilis. É o que a gente viu que pode ser réptil ou réptil. Então, aqui é paroxítono, aqui é oxítono, é réptil, réptilis. Tá, é, o plural terminado em X, é, os terminados em X, é, mas tem o valor de C. Então, cálice, é, deveria ser dito cálice, mas a gente fala cálice. Vai ficar, então, cálice, apêndice, ou apêndice, vai ficar apêndices. Palavra que não tem número, por exemplo, lápis, ônibus, pires, cais, X, vão continuar iguais. Então, o lápis, os lápis, ônibus, ônibus, os pires. Simples, vai simples, ou o que é mais comum, não varia. Então, ele é simples, todos eles são simples. E poderia também se dizer, todos eles são simples. Cos, Lais e Ferrabras são mais usados em variáveis, mas possuem o plural de Cosis, Laises e Ferrabrases. Então, Ferrabras é uma pessoa valente, mas também pode ser usado de uma forma ruim, né? Então, Ferrabras era um gigante, Saraceno, que são os moros lá, que estavam contra os espanhóis, e depois ele se virou para o cristianismo, mas ele era um gigante que lutava brutalmente. Lais é a ponta da verga, e também é um tipo de laço, que é esse aqui, esse laço estranho aí. E Cos é uma faixa de pano, que tem certas roupas, que cinja a cintura, servindo como cinto. E também é uma faixa que encima o peitilho, as mangas e o colarinho da camisa ou punho. E também é uma ilha no mar. Adriático. Esse é o Cos. O X com o valor de X, tórax, então vai ficar os tórax, onyx, os onyx. Alguns nomes com X que valem como CS possuem variante em C, por exemplo, index, índice, apex, ápice, códex, códice. Índices, códices e ápices. E normalmente é preferível que se escreva índice do que índice. E aí nós temos a metafonia, que é a mudança da vogal. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho, é, fogo, 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 o plural vai ficar, fogos. Ou se eu tenho, ou se eu tenho, ou se eu tenho, avô. Avó? Vai ficar, não, pera, avós não manda. É, fogo, é, socorro. vai ficar socorros, socorros, mas uma palavra não tem dois acentos, nunca tem dois acentos, isso é só para ilustrar, então vai mudar, e a gente sabe se a forma feminina tem aberto, então por exemplo, novo, mas no feminino fica nova, então vai ser novos e novas, e se termina em oso, por exemplo, bondoso, carinhoso, carinhosos, cheirosa vai ficar então cheirosos, e aí aqui nós temos, então aqui, abrolho, abrolho, fogos, fogos, porco, porcos, assim, por adiante, estorvos, estorvos, gafanhatos, gafanhatos, e aqui nós temos plurais com deslocação de acento tônico, ah, e não sofre alteração os nomes próprios, os de família, os diogos, os minuosos, os raposos e os portos, e os portos, então caráter vai ficar carácteres, espécimen vai ficar especímenes, juímenes, júnior, 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 júnioris, júpiter, jupiteris, lúcifer, luciferis, e senhor, senhores, 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 O plural de Sororis é Soror. Soror é uma irmã dos católicos que faz uns votos de estudar a Bíblia. Soror é antes de ser freira. E aí nós temos uma diferença no significado entre plural e singular. Então, bem é o que é bom e bens são propriedades de um indivíduo, nos bens, casa, carro. Féria é o produto do trabalho diário e férias é o dia de descanso. Onde não se preza a honra, se desprezam as honras. Então, tem diferenças. As honras seriam meio que os presentes e tal, e honra é o... Todos sabem o que é. Ferro é metal e ferros é algema. Os pais é pai e mãe, os irmãos é irmão, 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 reis, reis e rainha. E aí tem coisas que são usadas só em plural. Plural e atântum. Em doenças, ademanes, safazeres, exéquias, núpcias, trevas, copas, ouros, espadas, paus. E o plural de nomes próprios, se usa as normas e os nomes comuns. Então, o Vitus, a larconha, estratúdico. Parmas, dessa. Ruidinelas... Ruidinelas... Não sei se não, não sei se não. Ruidinelas... Ruidinelas... A CIDADE NO BRASIL